Abertura 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 Isso não é pop Ná, isto 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 não é pop Ná, há uma duas limas que tu dizes que é pop Ná, agora mãos no ar, cuidado, modera e doce, pediram para cantar e eu matei 2012, Francisco Moreira, novo mito nacional, novas durações, gabarito comercial, ho, puto Orrila, está na área, está na sessão, Portugal, renovação, nova tentação E artista independente, chama-me doutor Rei ou patrão, outro senhor por doutor Eu, eu faço música, eu sou a música Primeiro modo dia, agora já sou batida Quem joga contra mim me perde logo, sincero Música na suga, sabes que amo o império Muito dinheiro, raparigas, movimento Editoras procuram logo o meu talento Tu já sabes que estou sempre um passo à frente Vó da SFC, eu sou cada vez mais quente 3, 2, 1, o rap recomeçou 2, 1, 2, sabes quem é que voltou Francisco Moreira, então o puto já chegou Mais forte que nunca, minha gente já gastou Coduro regatone como tu quiseres A porta está aberta, manda vir a mulher És modo de flow, com quem muda de camisa Bato cada com carinho, dou-lhe o que precisa Sou tipo cantor da moda, faço em toda a rádio Logo entro no campo, logo encho o estádio Microfone, sorri quando eu canto para ele O talento é mais alto, mais alto que eu sou rivel Sento boom clap, chik chik e snare Eu sou bom e faço beat hit quando quero Tu sabes que eu estou tipo sempre um passo à frente O modo é ser frio, eu sou cada vez mais quente Isto não é pop, não é pop, não é pop